Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito Estamos, capitão! Hoje é dia de baile, aquelas crocâncias Clima envolvente, chegou final de semana O pato é de perto play, novinha pega visão Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão O pato é de perto play, novinha pega visão Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão Aê Patrick DJ, o cara do abacaxi Hoje é dia de baile, aquelas crocâncias Clima envolvente, chegou final de semana O pato é de perto play, novinha pega visão Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão O pato é de perto play, novinha pega visão Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão Vai descendo, 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 rebolando Vai descendo, rebolando, bate com a bunda no chão Esse é meu mano Patrick O famoso cara do abacaxi, né não?